olá pessoal olá gente a gente desceu aqui gente para fazer uma outra pescaria não foi veinho tarrafinha de piaba tarrafinha de piaba ai está descendo aquela água suja gente é a água de usina ai os peixes estão tudo bebo descendo ai vamos ver se a gente pega os peixinhos é quem está chegando ai gente se inscreve no canal está certo? vamos ajudar a gente a ver o canal o Marco Vasconcelos o Marco Vasconcelos com o U aí pessoal o velhinho da roça para a gente dar aquela pescaria vamos que vamos velho vamos simbora vamos começar ai vamos descendo né melhor a gente pegar descendo já deu uma paradinha aqui olha eita coisa linda puxa rede veinho olha olha gente a gente vai por dentro do rio a chuva vai estar rafiando né para ver se a gente pega alguma coisa ai não deixa mais rede lá em baixo até daqui para lá já vai descendo com os peixes para rede vamos ver vamos ver se vem alguma coisa zero bala eita deu por cima do pau é deu por cima do pau é negócio de macaxeira né vai sair vai sair vai botar o chão por cima aí que sai velho enlaçou lugar de macaxeira olha olha pescaria vai ser topada gente ta ai olha tem um peixe aqui nos peitos do veinho aqui me matava a pancada aqui ó doeu velho vai ficar uma traíra né saindo o peixe estava aqui ta vendo ai velho parece que ele estava respirando aqui nessa água limpa aqui ó é era grande era bem que o cabra falou vamos dar uma olhada aqui assim no negócio a cara que eu levei no bucho ele foi pijando não aquele que eu moro desse rio achei ai ó que a água ta limpa né ai o seu seca aqui eu desço aqui velho vai se eu tiver aqui ainda ó que difícil mas vamos tentar né segura aqui vai vamos puxar aqui pra cá desço não pode cair vou ficar agora aqui dentro se ele está aqui ainda vai 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 vou descer aqui ai o seu puxa lá na corda agora daqui 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 lá pra baixo a gente pega ele hum a pancada foi grande foi velho que uma pescaria de peneirão aqui hein a pancada foi grande hein a pancada foi grande hein a pancada foi grande hein vai velho olha gente ele vai dando aqui a atarrafada e a gente vai pegando pro capim porque os peixes estão tudo aqui e é grande os peixes hein vamos ver se a gente pega alguma coisa ai olha olha a quantidade de piaba que veio ó é piaba né é já deu certo né é é é e é só piaba grande gente olha gente olha mais duas aí mais duas aqui ó tá vendo ó vai aqui dentro a gente tava tudo no capim ó é porque como tá descendo essa tibona gente eles estão respirando no capim né velho é pegou uma boboleta o velho ó até até boboleta tá vindo ai na tarrafa ai E aí é uma piaba e bora tá com força não é a gente aqui ó tá E aí e aí ele deu ali gente já vou aproveitar aqui ó é na equipe né não vai aí E aí E aí E aí Segura na boca mesmo o chumbo aí. É. Vai. Espera, espera. Espera, espera, senão... ...não rasga. Vai. Essa foi bonita, hum. Puxa, velhinho. Olha lá, ela estava caindo aqui, velho. Rapaz, está ruim. Pegou outro gai de macaxeira, foi? Oi. Oi. Olha. 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 O que é, gente? Ele quer pegar peixe de mão aí, né? De macaxeira. Arrocha, velho. Arrocha, velho. Ele bater aqui, ele fica aqui, né? Aí pui de baixo, né? Aí pui de baixo, né? Olha. Olha. Outra aí, pessoal. Olha. Outra rede aí. Será que veio piaba nessa? Será que veio peixe? Vai levantando, velho. Vai para ver, velho. Olha. Botando para fora para... Eu vou segurar aqui para o senhor ir tirar lá. Você vai ver o mato, foi? Pegou uma folha aqui, viu? Só uma folha? Só uma folha. Só pegou folha. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço bacana, gente. Valeu. Tchau, gente.